Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de química da primeira série. Hoje o tema da nossa aula é a organização dos elementos químicos na tabela periódica. E nós temos aqui Medeleve, que foi um dos últimos cientistas que organizou a tabela periódica que nós temos atualmente. Ele não foi o mais importante e nem o único que trabalhou nesse processo, mas atualmente a ordem que segue os elementos químicos, ele foi um dos mais importantes. Como que a tabela periódica então essa ordem surgiu que? Linhas horizontais que corresponde aos períodos e os períodos estão relacionados às sete camadas eletrônicas. Então, por exemplo, no átomo nós temos sete camadas eletrônicas e na tabela periódica nós temos sete períodos. Surgiu também as 18 linhas verticais que elas correspondem ou está relacionado às famílias ou os grupos desses elementos químicos e as famílias compostas pelos elementos químicos possuem características físicas e químicas semelhantes. Então nós temos aqui a tabela periódica, temos sete períodos, 18 famílias e como que os elementos químicos são identificados? Então nós temos na tabela periódica o símbolo do elemento químico, o nome desse elemento, nós temos o número atômico, a distribuição de elétrons por camada e a massa atômica. Então os 114 elementos químicos possuem na tabela periódica o seu símbolo, número atômico, número de massa atômica e a distribuição eletrônica. E como que nós podemos classificar esses elementos químicos? Então aqui em cores diferentes nós temos o hidrogênio, que ele não pertence à família nenhum, nós temos os metais, que são 84 elementos químicos, nós temos os ametais, que são 11 elementos químicos, temos os semimetais, que são 7 e temos os gases nobres, que são 6 elementos. Então nós temos aqui, o hidrogênio trata-se de um elemento com características únicas, ou seja, não se assemelha a nenhum outro elemento químico, possui um número atômico e número de massa igual a 1. Então por essa razão que ele fica em cima da família 1A, não significa que ele pertence a essa família, mas por conta da quantidade de número atômico ser igual a 1, que é semelhante aos elementos químicos que estão na primeira família, os metais alcalinos, que todos possuem um elétron na camada de valência, por isso ele está, se associou e ele fica próximo dessa família, mas não significa que ele faz parte dessa família, ok? Então nós temos aqui os metais, as principais características são bons condutores de eletricidade, são maleáveis, dúcteis, possuem brilho característicos e são sólidos, com exceção do elemento químico mercúrio. Temos aqui os não metais, eles são abundantes na natureza, são os mais abundantes, ao contrário dos metais, não são bons condutores de eletricidade, eles são bons, não são maleáveis, são dúcteis e não possuem brilho, como os metais, eles são bons isolantes térmicos também. Temos os gases nobres, no total são 6 e sua principal característica química é a grande estabilidade que eles possuem, pois eles têm 8 elétrons na camada de valência, eles são considerados gases inertes por não se ligar ou reagir com outros elementos químicos. Então aqui a gente falou sobre os períodos da tabela periódica, então aqui nós temos o núcleo de um átomo e representando aqui as 7 camadas eletrônicas. Então os períodos estão diretamente relacionados com as camadas, então nós temos aqui, se o elemento químico tem um período, significa que ele possui uma camada. Se ele tem 2, se ele se encontra no segundo período da tabela periódica, significa que ele tem 2 camadas e assim sucessivamente. Se ele está no sétimo período, significa que ele possui 7 camadas eletrônicas. E o que que isso nos indica? Ou então qual é a regrinha dessa relação? A quantidade de camadas eletrônicas que um átomo ou um elemento químico vai apresentar sempre nos indica o período que ele se encontra na tabela periódica. Então, quantidade de camadas eletrônicas sempre vai nos indicar o período desse elemento químico na tabela periódica. Vimos também que temos os grupos e as famílias. Na tabela periódica nós temos 2 famílias. Família A ou elementos representativos. Família B ou elementos de transição. E aí nós temos aqui, ó, 18 famílias ou 18 grupos. Nas laterais, nas extremidades, nós temos a família dos elementos representativos. E aqui no meio da tabela periódica nós temos os elementos de transição. E os elementos representativos, eles possuem nomes específicos, cada uma delas. Então vamos ver aqui, ó. Família 1A ou grupo 1, qual é a principal característica desses elementos químicos? Todos eles têm um elétron na camada de valência. E qual o nome dessa família? Metais alcalinos. Família 1A ou grupo 2, qual é a principal característica? Eles têm 2 elétrons na camada de valência. Qual é o nome dessa família? Metais alcalinos terrosos. E aí nós temos grupo 3 ou família 3A. Todos os elementos químicos dessa família possuem 3 elétrons. E o nome dessa família é família do boro. Família 5A ou grupo 14, eles todos possuem 4 elétrons na camada de valência. O nome dessa família é família do carbono. 5A, 5 elétrons na camada de valência, o nome da família, família do nitrogênio. Nós temos a família 6A. Todos os elementos químicos dessa família possuem 6 elétrons na camada de valência. O nome dela é calcogênios. 7A, 7 elétrons na camada de valência, nome da família halogênios. E o grupo 18 ou família 8A possui 8 elétrons na camada de valência e o nome dela é gases nobres. Então, o que a gente pode estar associando aqui? Quantidade de elétrons na camada de valência sempre nos indica a família do elemento químico. Por isso que na aula anterior, quando a gente fazia distribuição eletrônica, a gente observava a camada de valência. Pois na camada de valência, sempre vai nos indicar a quantidade de camadas que ele possui. E nisso nós podemos identificar o período que ele se encontra na tabela periódica. E a quantidade de elétrons na última camada nos indica a família. Ok? Temos também a família dos elementos de transição. Então, as famílias B ou família dos elementos de transição são compostos pelas colunas de 3 a 12. Os elementos químicos que compõem as colunas 8, 9 e 10, que é a coluna do ferro, a coluna do cobalto e a do níquel, apresentam características semelhantes. E elas são juntas em uma única família, como a gente vai ver aqui na imagem. Nós temos aqui, ó, essas famílias aqui juntas. A 8, coluna 8, coluna 9 e coluna 10. Então, essas três colunas aqui, elas possuem a mesma indicação, porque esses elementos químicos possuem propriedades semelhantes. Então, como que funciona na família B? A família B não tem um nome específico, como nós temos nos elementos representativos, e a gente vai utilizar essa indicação. Família 3B, família 4B, família 5B e assim sucessivamente, ok? E nós temos também a série dos actinídeos e lantanídeos, que se encontram no sexto e sétimo período, respectivamente, ok? Então, nós temos aqui, no sexto período, os lantanídeos, que são grupos de elementos químicos que formam parte do período 6 da tabela periódica. Esses elementos são chamados terra raras, porque se encontram na forma de óxidos. E temos os actinídeos, que constituem os elementos de transição interna, juntamente com os lantanídeos. Todos os elementos químicos dessas séries são radioativos, e com exceção do actínio, do tório, protactínio e urânio, todos os outros elementos dessa série, eles são artificiais. Então, o que a gente pode observar aqui? Então, nós temos na tabela periódica a família A, a família B e as séries actinídeos e lantanídeos. Eles podem ser identificados pela quantidade de camadas eletrônicas. Nós descobrimos o período em que eles se encontram na tabela periódica. A quantidade de elétrons que ele tem na camada de valência indica a família e o nome desse elemento químico. Vamos colocar em prática? No exercitando 1, fala assim, identifique a família e o período do elemento químico que possui um número atômico igual a 18. Bom, se ele deu para você o número atômico, o que a gente pode fazer, então, para descobrir qual é a família e qual é o período desse elemento químico? Fazendo a distribuição desses elétrons. E para fazer a distribuição dos elétrons, a gente precisa utilizar o quê? O diagrama de Pauli, porque ele nos fornece a distribuição em ordem crescente de energia desses elétrons, ok? Então, nós temos aqui a distribuição que nós vamos utilizar é do diagrama. Esse elemento químico, perdão, possui 18 elétrons. Então, a gente vai aqui na sequência. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Se a gente for contar aqui, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 12, mais 6, 18. Então, nós temos aqui a camada de valência. Por que que eu circulei aqui os dois? 3S2, 3P6. E não somente o 3P6, porque esse 3 aqui indica a última camada. Então, o que que a gente pode observar aqui, ó? 3S2, 3P6. Então, esse 3 é a mesma camada, a camada M, só que ela possui dois subníveis. Por isso que a gente circulou os dois. Então, qual é a quantidade de camadas? 3. Então, ele se encontra no terceiro período da tabela periódica. Quando nós temos, na última camada, dois subníveis, a gente precisa somar a quantidade de elétrons. Então, 2 mais 6. Então, a quantidade de elétrons na camada de valência é 8. E como nós vimos na tabela anteriormente, a família que tem 8 elétrons na camada de valência, o nome delas são Família dos Gases Nobres. Mais um exercitando. Observe a distribuição eletrônica dos elementos químicos abaixo e identifique o período, a família e o nome de cada elemento químico. Então, nós temos aqui, ele já deu nessa questão a distribuição e para a gente identificar qual é a família, a gente precisa o quê? Lembrar qual é a camada de valência, sempre a última. Então, o átomo ou elemento químico da água. Então, nós temos aqui a distribuição eletrônica. Circulamos aqui a camada de valência. Nessa camada de valência, nós temos dois subníveis. Então, tem três camadas. Então, ele está no terceiro período. Se tem dois subníveis, a gente vai somar a quantidade de elétrons. Dois mais três. Então, na camada de valência tem cinco elétrons. Então, ele é da família 5A. E o nome dessa família é Família do Nitrogênio. Por hoje é só. Não deixe de acessar a plataforma Eduque para rever essa e outras aulas. Bons estudos e até a próxima. E até a próxima.